Gente, deixa eu contar pra vocês. Acordei 5 da manhã rindo, dando gargalhada na maior altura. Acordei a casa inteira, né? A casa inteira eu fiz a minha gata e o Eino. E aí eu sou assim, o que é isso? O que é que Deus tá possuído? 5 da manhã? E assim, querem me matar, me acordando a casa inteira 5 da manhã. Mas eu sonhei com a minha avó, né? Meus avós todos já faleceram, né? Mas eu sonhei com a minha avó. E no sonho ela tava dirigindo um carro. Nunca vi minha avó dirigir na vida. Então acho que é por isso que eu já entrei em pânico. E aí todo lugar que a gente ia tinha um monte de penhasco. E ela ia pertinho da beirada do penhasco. Eu ficava gritando. Ai, deixa eu morrer! Vou morrer! Vou morrer! E ela ficava me dando porrada na cara. Para, para! Que vocês cantam, para! Mas aí, gente, imagina a situação. Então assim, no carro, uma pessoa que eu não sei se sabe dirigir. Beirada do penhasco. Eu tomando uma porrada. E eu gritando, achando que ia morrer. E aí tinha um povo ainda. Atrás, uns bancos de trás do carro. Não sei quem é. Não lembro. E começavam. Não, vamos relaxar, Marcelo. Vamos lembrar daquele filme. Ah, lembra do Rei Leão? Vamos cantar aquela música. Aí eles começaram. Filosofia, macumba, batata. Macumba, batata. Eu estou assim, macumba, batata. Que inferno é esse? Outros tiraram macumba, batata. E a gente começou a brigar. E a gente começou com o povo atrás. E assim, ué, porque eu não sei. E a gente assiste o filme em inglês. É o que a gente entende. Eu não entendo inglês. Eu não sei o inglês. E pra mim, eu só falava, macumba, batata. E a pessoa ficava repetindo. Eu não via o rosto. E eu brigando. Isso não é macumba, batata. E aí, na mesma hora que eu brigava com eles. Eu olhava pra frente, penhasco. Eu vinha e já. Ah, Jesus. Agora nós vamos morrer. Aí, depois de muito grito. De eu tomar porrada na cara. Minha avó me dando porrada. E a gente quase cai em penhasco abaixo. E aí, eu brigar com o povo lá atrás. A gente, eu não sei. Aí também aconteceu. A gente estava investigando. Parece que a gente trabalhava pra polícia secreta. Não sei. A gente era tipo um agente secreto. Tipo um 007. E a gente estava investigando um caso. Mas aí foi acontecendo tanta coisa. Aí, tu nada. Eu comecei a falar assim. Ó, para, não sei o que. Eu vou fazer topless. E comecei a arrancar a camisa. Ficar pé lá. Mostrava o peito. Aí, punha camisa. Uma confusão. E a gente começava a risaiar. De uma palhaçada. E eu acordei naquela palhaçada. Pra mim, eu estava rindo só no sonho. Mas eu estava rindo de verdade. Na minha cama. Eu acordei a casa inteira. Aí o Enio me acordou. Aí eu tomei porrada. Me acordou. Para que você exerce. Me acordou. O bom de tudo que aconteceu, gente. É assim que eu acordei super leve, né? O povo todo estressado com eu acordei a casa inteira. Mas eu acordei leve. Porque ri faz bem, gente. Eu nunca acordei tão leve. Eu ria. Na hora que me acordaram, né? Porque eu estava acordando a casa inteira com as gargalhadas. Eu ainda continuei rindo. Mesmo tomando porrada. Eu ainda acordei. Eu ainda ri por mais dez minutos depois que eu acordei. Porque eu não conseguia. Meu cérebro ficava só revendo as cenas do sonho. Ai, gente. Que delícia. Mas enfim. Bom dia, né? Espero que isso me ajude. Vocês rirem um pouco também. Comecei esse dia bem. Estou aqui. Olha que delícia. O Enio fez um bolo ontem, gente. Olha. O Enio, coisa assim de doce, gente. Ele faz. Estou comendo um bolo. E o café, como sempre, né? Hoje que é aula de inglês. Hoje tem tudo que ele tem direito. Hoje é o meu dia de foco. Então, bom dia.